Música O nome do Vitor da Glória ao nome do Senhor Boa noite, festa na roça, o seu Deus vem Aleluia, Glória a Deus Música Toda alma, toda glória O nome do Vitor da Glória ao nome do Senhor E a doberto, o que vem pra ser o louvor Toda alma, toda glória O nome do Vitor da Glória ao nome do Senhor E a doberto, o que vem pra ser o louvor E a doberto, o que vem pra ser o louvor Vamos aplausos das palmas E a doberto, o que vem pra ser o louvor E a doberto, o que vem pra ser o louvor E aí Música 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 Alô mulher, vamos aplausos em nome do Senhor Jesus, tem um povo aqui que adora ao Senhor, que darão que suas palmas ao Rei dos Luns e ao Senhor dos Senhores. Boa noite, queridos.